Eu quero logo sair dessa p*** que era indulto, que eu não aguento mais. Todo dia de manhã aqueles idiotas ficam gritando, bom dia lula, bom dia lula, bom dia meus ovos, eu quero dormir, cacete. Tem nada pra fazer aqui nessa p***, só dá pra dormir. Aí os idiotas vai lá na porta da polícia aqui de Curitiba e fala, bom dia lula, tomar no rabo. Pastor, toma uma para comemorar a posse de Bolsonaro. O negócio tá aperfeiçado mesmo, como diz mamãe. Não, nada a ver, irmão. Magno Malta não comparece à posse do presidente. Glaze Hoffman desesperada volta a falar besteira. E acabou dando com a língua nos dentes. Esse início de ano vai ser de lascar. Sem mais delongas, bora pela parede. Salve, salve, rapaziada. Belezinha com vocês? André Carpano na área. Meu brother, de início logo de cara nesse vídeo, eu quero desejar um feliz 2019 a você, meu querido irmão que já me acompanha já desde os primórdios do canal. A você que chegou no meio do caminho e também a você que acabou de chegar. Que esse ano seja abençoado para todos nós. Bom, prosseguindo com mais um daqueles vídeos polêmicos, vamos a esse assunto aí que está dando muito o que falar. O início de ano, o presidente que já chegou chegando e está dando muito pano para a manga. Espi. É, meu brother. Muitas pessoas que acabaram apoiando a presidência de Jair Bolsonaro ficaram muito satisfeitos. Muitos, muitos deles ficaram alegres. Existiu quem ficou contra, quem não gostou da ideia. Teve mimimi e teve algumas pessoas que foram pró tudo isso. Bom, e como esse canal é sempre de polêmica e essas gororobas do meio gospel, não poderia deixar a primeira de lado. Não, de jeito nenhum. Porque um chegado aqui do nosso canal, o pastor Jackson Vilar, postou uma coisa em sua rede social e assim ele foi interpretado de uma forma por alguns e de outra forma por outros. Na qual foi intitulada até como a primeira polêmica do meio gospel de 2019. Porque assim, ele postou dois vídeos em suas redes sociais onde um deles estava falando que o Lula ia ganhar de presente uma garrafa de 51. Ele estaria mandando para o Lula uma garrafa de 51. Acompanhado disso, ele ia também fazer uma outra coisinha. É que um negócio que acabou dando muito pano para a manga, muito comentário no vídeo dele e muito compartilhamento. Porque assim, ele de uma hora para a outra decidiu apenas brindar a vitória de Jair Bolsonaro. E todo mundo sabe muito bem que todas as vezes que você vai brindar alguma coisa, tem que ser no mínimo uma espumante, né? É, champanhe, bebida alcoólica, isso mesmo. Particularmente, eu, eu, eu particularmente não vejo mal algum nisso, não vejo nenhum problema, desde que ele não se embriague e não venha causar escândalos. Mas, nem todo mundo pensa do jeito que eu penso, e eu respeito isso. Não quer dizer que eu sou cachaceiro não, viu? Pelo amor de Deus, não é isso não. Não sou cachaceiro e nem faço apologia a cachaça. Muito pelo contrário. Eu prefiro que as pessoas não bebam. Mas, eu não vejo mal em uma pessoa tomar um espumante, um vinho, para quem gosta, ou até quem toma cerveja, quiser tomar uma lata ou duas em um momento especial, não há problema nenhum nisso. Porém, muitos dos seus seguidores acabaram comentando que isso não era uma coisa digna de um pastor. Ainda mais por se tratar a pentecostal. Imagine o balai de gato. Então, no íntere desse vídeo, ele começou falando que o fato da pessoa beber uma espumante não seria pecado. Onde ele alega que a pessoa não pode ficar viciado. Mas, beber para se alegrar mediante alguma vitória, ou um momento, digamos que, excepcional, não há problema algum. Bom, para quem quiser acompanhar esse vídeo na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo, fixado nos comentários, e também no card, para quem quiser acompanhar, tim-tim por tim-tim. E também deixar a sua opinião lá e nesse vídeo aqui. Beleza? Olêmico, bíblico e didático. Podemos ou não tocar nos ungidos do Senhor. Você realmente sabe o que é o Evangelho? Você acredita que todo movimento evangélico pode ser denominado como genuinamente cristão? Essas e outras perguntas intrigantes são respondidas por Mike Silva, no livro A Corrupção do Evangelho. Bom, vocês se recordam que eu falei que teve muita gente que ficou uns a favor e outros contra esse negócio de Bolsonaro ser presidente e tal, e o que aconteceu no dia primeiro. Pois bem, durante a posse do presidente Bolsonaro, diga-se de passagem que teve a transmissão ao vivo em vários locais, tanto em canais do YouTube, quanto na programação da TV aberta, e até na TV a cabo. Porém, uma outra coisa que chamou um pouquinho a atenção nesse íntere, foi o fato do que? O Magno Malta ter gravado uma live durante esse mesmo período. É isso mesmo. Ele não compareceu lá e gravou uma live. Acredita nisso? Durante, então, esse momento épico, ele fez uma live em um outro lugar do mundo, do globo terráquico do Abílio, bem distante. Onde ele acabou meio que dando uma explicação, o motivo de ele não comparecer na posse do presidente. Segundo, então, o ensinador do Espírito Santo, não foi por motivo de bronca, motivo de divisão, nada disso, pelo contrário. Ele alega que tinha feito um pacto com Deus, caso Bolsonaro ganhasse, ele iria cumprir o seu voto. Ou seja, estaria em Israel para agradecer a vitória do seu amigo. Na live também, ele deixa muito claro que ele já foi por diversas vezes para Israel para fazer campanhas de oração em prol do presidente. E lógico que ele enfatiza o fato de estar tudo bem com o presidente. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma mágoa, não tem nenhuma divisão, nenhum alvoroço. Segundo, as palavras dele. Porém, vocês sabem muito bem que internet é quase que terra de ninguém. Choveu, então, um bocado de comentário sobre este assunto. Onde algumas pessoas falavam que foi bonito a atitude dele, e nesse momento estar lá, apesar de não estar prestigiando, mas estar intercedendo por ele. E por outro lado, teve muitas pessoas que levantaram o típico rage do mimimi. Mas vale ressaltar também que nesse íntere, algumas pessoas do meio gospel também não fizeram parte. Como, por exemplo, a pessoa do pastor Silas Malafaia, a qual algumas pessoas até especularam que ele não tinha recebido o convite de... o convite... o convite... Mas não deu as caras por lá. Edir Macedo e Valdemiro Santiago também não apareceram no evento. Porém, por outro lado, o pastor que é da Igreja Batista, onde Michele Bolsonaro faz parte, ele sim apareceu por lá, fez questão. Sendo então que o pastor Josué Valandro Júnior fez parte até mesmo da cerimônia de drinks. Aliás, cerimônia e jantar. Lembre-se que eu falei que teve muito mimimi nas redes sociais, muita gente falou muita gororoba, e graças a Deus não aconteceu nenhum mal ao presidente. Ainda bem, né, que os camaradas estavam aí ameaçando isso aqui no outro, e eu acho que como eles perceberam que ia ser uma furada, um barco furado, ia sujar ainda mais a esquerda, decidiram não fazer nada. Ainda bem. Mas, por outro lado, lógico que a esquerda não deixou de fazer o mimimi típico deles. Porque mediante o discurso de Jair Bolsonaro falando que o Brasil estava começando a ser liberto do socialismo, lógico que a Narizinho não ia deixar isso quieto. Ela tem que falar alguma coisa. Mesmo estando errada, ela sempre tem que falar. Me lembra até o camarada aí, o que faz a sobrancelha, e que gosta de falar um monte de gororoba de todo mundo, mas ele tem uma copia no... Enfim, do outro dia eu falo desse camarada. Mas dá uma... Espire bem o que acabou sendo notificado sobre esta cidadela. O que ela falou. A senadora, que também é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, afirmou que Bom, aí já é uma coisa típica que você podia ter plena convicção que a esquerda realmente iria fazer. Só que tem uma coisinha aí. Ela acabou falando mais do que devia e meio que dando com a língua nos dentes. E depois ela vai dizer que essa informação é mentira. Ex-ministra-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseau, ela ignorou os efeitos da sua sigla, da economia do país, ao dizer Temos 15 milhões na miséria. Não universalizamos nem a educação básica. Onde está o socialismo? Você entendeu bem o que ela quis dizer? O plano de socialismo do PT, de dominar o Brasil, não deu certo. E eles não concluíram o que eles tinham. A miséria que eles queriam colocar no brasileiro não era apenas 15 milhões, não. Era todo brasileiro, viu? Você que votou no PT, que ainda defende essa corja. Você que foi enganado, tudo bem. Mas você que ainda defende o PT, você está cego, viu? Mas peraí que o negócio não acabou, não. Tem mais um tiquinho ainda. Também anunciou que no dia 14 de janeiro, reunirá com os líderes do PT no Congresso, juntamente com a cúpula do Instituto Lula no dia 14 de janeiro, para estabelecerem como será então a sua atuação na oposição a Bolsonaro. E agora um detalhezinho que ninguém da esquerda quer assumir e você não vê nenhum youtuber aí, modinha, que recebe alguma coisa a falar também. Glaze assume no dia 1º de fevereiro a vaga de deputada federal na Câmara. Denunciada então pelo Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal Federal, ela também é investigada pela Polícia Federal. Há um suposto esquema de corrupção no Ministério do Planejamento, onde teve origem nas investigações da Operação Lava Jato. Isso eu te garanto que jamais vai passar em nenhum vídeo histórico do canal Nostalgia, e muito menos o Coisa de Nerd ou alguém da esquerda comunista irá te falar aqui no YouTube. Isso eu tenho plena convicção. Para este e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like maroto, e fica maratonando os vídeos aí no canal porque eu posso aparecer a qualquer momento com mais uma daquela. Tá ligado, né? E eu fui...